Boa noite, pessoal. Ah, mais forte aí, né? Boa noite, pessoal. Beleza. Eu sei que são sete horas, né? O tema não é nada muito animador, o PAF, né? Mas vamos dar um boa noite legal aí. Meu nome é Claudio Enir. Eu estou acompanhado aqui por dois caras feras, ok? Feras, caras bons. Então, eu sou só marketing. Quem vai fazer mesmo aqui é o Kangini. Levanta a mão, Kangini. Aí. Kangini. Vocês já devem ter falado com ele no suporte alguma vez. Ele faz parte do suporte para desenvolvedor lá da Daruma Automação, beleza? Junto com a Ana Paula, com a Débora, com a Ágata, com o Alexandre. Toda aquela turma lá, aquela galera fera que dá suporte para desenvolvedor lá na Daruma, beleza? Então, o Kangini é que vai fazer as demos aqui enquanto eu vou explicando o que nós preparamos aí para o PAF, beleza? E também estou acompanhando o fera aqui, que é o Denison. Tem que segurar, tem que apertar e se segurar. Tipo o da boot no computador. Prazer, meu nome é Denison, eu sou do órgão técnico Polimig de Minas Gerais e a gente ainda não tem nenhuma sede aqui em Pernambuco, porém, a gente está com duas sedes, uma em São Paulo e uma em Minas Gerais. Prazer. E quem sabe pode ter uma sede aqui também. Mas futuramente a gente pode estar pensando nessa possibilidade. Legal. E aí a Polimig é um dos órgãos homologadores, na verdade no Brasil hoje tem em torno de 14 órgãos homologadores de PAF. Na verdade chamam de, não é credenciado, é órgão técnico, órgão técnico credenciado para realizar a homologação. Está em cerca de mais ou menos 14 hoje. Nós doamos duas impressoras fiscais para cada órgão homologador. Fizemos um treinamento em São Paulo com todos os órgãos homologadores juntos, chamamos todos eles para São Paulo, demos um treinamento, não no PAF, porque eles conhecem bastante o PAF, por isso que o Denison está aqui para dar uma força para a gente nessa palestra aqui hoje. Mas no ECF em si, como é que o ECF funciona, cupom fiscal, o que é vinculado, o que é o cancelamento, pode cancelar, não pode, trocamos bastante experiência com todos os homologadores do Brasil inteiro, lá na sede da Daruma, na Avenida Paulista. E aí cada um saiu de lá com duas impressoras debaixo do braço, para que quando a Soft House dê um pulo até lá, possa usar essa máquina caso ela não tenha. Mas geralmente a Soft House já leva uma maquininha para fazer a homologação. Então todos os homologadores aí já estão familiarizados com a impressora Daruma, sem problema algum. E temos essa parceria, que eu vou chamar de parceria informal, porque foi uma coisa muito casual, com a Polimig, onde lá no evento do Rio de Janeiro, tivemos um sucesso interessante, quando o Denison nos ajudou dando algumas dicas aí durante a homologação. Porque afinal de contas, como é ele que homologa, ele sabe muito mais os truques aí e vai poder contribuir muito com a informação aqui. Beleza? Bom, pessoal, para descontrair, para descontrair, é assim, eu estou fazendo um curso lá em São Paulo, é um MBA de gerenciamento de projeto, para ver se a gente consegue atingir os prazos lá, tá? Lá na Daruma, porque os projetos andam atrasando muito. E aí o professor de projeto, ele passou lá um vídeo, que eu falei assim, Puxa vida, esse vídeo aqui é para a Software House, cara. Legal? É para a Software House. Deixa eu passar para vocês aqui o vídeo, porque quando eu vi o vídeo, eu lembrei muito do que vocês sofrem aí, né? TF, PAF, ECF, SPED, não é isso? Fiscalização, cliente pedindo caixa 2, o carinha vendendo software por 50 reais com caixa 3, e aí vai. Legal? Então, quando eu vi esse vídeo aqui, eu falei, putz, isso aqui são os parceiros de software, né? Dá uma olhada aqui, olha que interessante, olha. Isso aqui é um cara que ele literalmente carrega tijolos. Deixa eu ver se ele vai mostrar, cadê? Vamos lá. Opa? Ué. Vamos ver aqui. É, só falta não mostrar, né? Até agora mostrou. Aí, ó. Esse é um cara, ó, que ele carrega tijolos. Um, dois, ó. TF, PAF, ECF, SPED, Nota Fiscal Paulista, se integra. Aí você tem que ir lá homologar. E aí o cara ainda pede um caixa 2. Opa, caiu no pé. É, incrível, né? Incrível isso, né? E o cara falou, ó, manda mais um aí, vai. E aí você tem que pegar, tem que pegar tudo isso e vender o software, né? Ele fala, agora vende, ó, vai lá, ó, ó. Vende, vende agora, vende. Vende o software, vai, ó, olha lá, ó. Incrível, né? Incrível. Então, eu estou compartilhando esse vídeo, porque o vídeo realmente é interessante. Então, é assim que, às vezes, vocês, desenvolvedores, não só vocês, como os fabricantes, nos sentimos, né? É tanta coisa, né? Tem que empilhar tijolos para fazer a coisa acontecer, né? E aí agora temos o PAF, legal? Só que assim, pessoal, quem quiser depois eu posso estar mandando aí o vídeo, tá? Vamos mudar para o teu notebook agora? Porque o teu não estava passando, né? Só que, o que que acontece? O PAF, tá? O PAF, ele é um pouquinho diferente. Ele é um tijolo do bem, por assim dizer, ok? Ele vem para aliviar um pouco a carga, legal? E aí, essa é uma mensagem positiva que nós queremos passar para todas as software houses, tá? O PAF, na verdade, ele vem para ajudar. Ele vem para colocar um pouco de ordem na casa. Porque antes, olha o que que acontecia antes. Você tinha que homologar em cada estado, não tinha? Você tinha que pegar lá o avião, ir para São Paulo, homologar em São Paulo, depois ia para Minas, homologar em Minas, depois ia para Santa Catarina, homologar em Santa Catarina, depois ia para Bahia, homologar na Bahia, depois ia lá para o Piauí, dois dias de jegue, três de canoa para homologar. Ou seja, horrível, né? Você tinha que camelar pelo Brasil inteiro para fazer a homologação, certo? Agora, não. O PAF, ele resolveu algumas coisas, clarificou algumas coisas e unificou. Disse, olha, se você homologar aqui nesse estado, por exemplo, lá em Minas Gerais, que tem dois órgãos homologadores, um deles e a Polimig, esse certificado vai valer para o Brasil inteiro. Você manda lá para o órgão credenciado, para o físico de outro estado, tem que mandar para Brasília também, para poder ser publicado em diário oficial, já vamos mostrar como fazer isso. Mas o que importa é o seguinte, vale para o Brasil inteiro, você não precisa mais estar homologando em cada estado, ok? Então, resolveu a vida, né? Esse é um grande bem que o PAF trouxe para as software houses. Homologou em um órgão credenciado, passou, tem a certificação, você pode vender o seu software em outros estados. Desde que você mande o certificado, espere chegar uma autorização e você pode fazer a venda. Ou seja, não precisa mais fazer toda aquela camelar pelo Brasil inteiro, né? Para poder fazer a homologação. E pior, sabe o que acontecia? Quando você fazia a homologação, você ia, por exemplo, em Santa Catarina, exigia uma coisa, não é isso? Aí você ia em Minas, exigia outra coisa completamente diferente. Aí você ia para a Bahia, exigia outra coisa diferente também. Ou seja, as exigências eram diferentes. E muitas vezes, alguns desenvolvedores aqui, eles tinham que ter uma versão de software para cada estado. Não, essa aqui é a versão só da Bahia. Não, essa aqui é a versão só de Santa Catarina. Não é isso? Não, essa aqui é a versão só de São Paulo. Porque tinha exigências de cada estado que para os outros clientes em outros estados não se aplicava. Então, o PAF, ele veio para ajudar. Ele veio para ajudar. Legal? Então, não tenha medo do PAF, né? Esse mito que, às vezes, alguns grandes revendedores de hardware e software tentam passar para vocês, de que, ah, vai acabar a software house, só vai sobreviver as baratas. Mentira, né? Ok? O PAF vai filtrar sim, mas vai filtrar no seguinte sentido. Quem quer trabalhar errado, vai cair fora. Isso é bom. Quem quer trabalhar certo, vai continuar. Esse é o filtro, né? Não é que o cara que é pequenininho lá, pô, é apenas eu aqui, o meu cachorro fazendo um debug e eu programando, né? Eu morro? Não. Você vai conseguir fazer o porte sim. Você vai conseguir. Legal? Só que, se você quer trabalhar certo, você vai conseguir sobreviver sim. Se você vai trabalhar errado, você não vai conseguir sobreviver. Esse é o filtro, ok? Então, aquele medo que estão colocando, né? Não, você vai, você não vai conseguir um lugar, você tem que vender o meu software e a minha impressorinha junto. História, meu. Pessoal, estratégia é perna de grilo. Não funciona. É fraco. Falta fundamento, ok? Então, as software houses vão conseguir um lugar PAF sim. É fácil, ok? Vocês vão observar aqui que não tem nenhuma tecnologia nova, alguma coisa que você tenha que pesquisar, contratar um matemático para fazer uma consultoria de algoritmo, nada disso. Tudo que já tem hoje, a maioria das coisas que tem no PAF hoje, quem já homologou soft em algum canto aqui, vai ver que já tem. Legal? O PAF, na verdade, ele é uma reunião de vários requisitos. Quando você está lendo o PAF, quando você lê o PAF, você vai observar assim, caramba, isso aqui quem colocou foi Santa Catarina. Nossa, isso aqui quem colocou foi Bahia. Você começa a perceber que os estados têm a sua influência nessa legislação. Legal? Então, todo mundo aqui, nessa sala, se desenvolve em qualquer linguagem que seja, pode ser em COBOL. Quem programa em COBOL aqui? Não tem vergonha de levantar a mão, não. Quem programa em COBOL aqui? Pode levantar a mão, não fica com vergonha aí. Está vendo? Legal, boa. Está vendo, então? Quem programa em X-Harbor aqui? Também não precisa se encolher, não. Pode levantar a mão. Então, quem programa em qualquer outra linguagem vai conseguir fazer o porte sim, ok? Basta dedicar tempo, porque é trabalho braçal. Legal? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês antes da gente falar da legislação e mostrar um pouquinho o que nós preparamos para a software house sobre o PAF. Primeira mensagem. A segunda, pessoal, é a seguinte. O PAF, ele é como se fosse um ônibus. Um ônibus, ok? Os passageiros desses ônibus somos nós, fabricantes de ECF, vocês, software houses, e os órgãos técnicos credenciados, ok? Eles não são a fiscalização, tá? Eles não têm o poder de vida ou morte, né? Ok? Eles fazem a homologação, emitem um laudo de conformidade e não conformidade, certo? Isso é enviado para o fisco e o fisco diz, ok, esse aqui está homologado, vai ser publicado no diário oficial. Então, os passageiros desses ônibus incluem também os órgãos certificadores. Quem está dirigindo esse ônibus e falando, ô, senta aí, fecha a janela e tal, é o fisco.